O Hino do Brasil Roberto Firmino Comentador do Sport TV para este encontro é Gonçalo Monteiro Falta o Alisson Becker Na baliza do Brasil Falta o Gabriel Jesus que poderia ser solução para a frente Mas convenhamos Gonçalo É um Brasil muito forte de qualquer maneira Sem dúvida nenhuma, muito boa noite Pedro Nascimento e Boliviana deu no último jogo Precisamente o Peru Porque o mais experiente dos centrais brasileiros Mudou de clube para a Inglaterra Bola longa no ataque Subiu a bandeira para o Brasil Recuperação para Casamiro Neymar a ser agarrado pela camisela Primeira falta sobre o astro Brasil Da Premier League que é Roberto Firmino Ataque peruano com Xafarshan Farfán Experiente Esperada pelo Brasil que volta a utilizar Douglas Luiz Que fez a sua estreia num jogo oficial do Brasil Aliás, este foi um dos aspectos Que Tite alertou Que o Peru E o... 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 Carrilho Acendeu o rastilho e largou a bomba dentro da baliza do Brasil André Carrilho Que punta-pé incrível Sem deixar a bola cair A inaugurar o marcador no Estádio Nacional de Lima Que... Golaço Incrível Este era daqueles de levantar o estádio Aliás, este é o momento em que Tite referiu tantas vezes Que poderia ser perigo por parte... Poderia haver perigo por parte do Peru É verdade que conseguiu ali Farfán Por algum momento A bola retida no seu pé Há ali um ressalto É verdade que há alguma só... Há ali uns anos atrás, não é? Richard Lissana Assiste o coração da grande área Firmin! Nunca desperdice O Firmino é uma intervenção Inca Terreno de jogo Firmino a soltar-se A picar para dentro da grande área Leva demasiado a força E sai para a linha final Sim, olha Este é um dos momentos em que... Acabou por discutir depois com a Nova Zelândia Patou a 0 em um Elen Ganhou 2-0 no Peru Cruzamento O peixe Felipe Coutinho É, tem que rodar Tem que rodar mais rápido A bola é boa Mas o movimento feito Para vir buscar a bola mais à frente De Neymar E o passeio muito longo É Vigiado de perto do Neymar E vai para o chão O árbitro não considera falta Porque foi intervenção na bola Talvez de Jefferson Farfane Esta distância não conseguia perceber quem foi Jefferson Farfane Que volta A poder virar-se para a baliza Atenção ao Peru A bola é defendida por Everton Tentativa de... Queria Roberto Firmino Mais perto da área adversária Ou até mesmo dentro da área E que ele não viesse tanto Na mesma altura em que havia outro Jogador interessante no ataque americano Chamado Demarcus Bisley Mas o PSV Eindhoven Do Vene agora Vence a link E ainda do fase final Dentro da grande área Neymar a saltar e a ganhar A bola parece ter tocado no braço Do jogador brasileiro Penalti Penalti para o Brasil Se a bola entrar Neymar igual o número De golos de Ronaldo De 0.28 Neymar vai atirar Penomeno Encostadinho A base do poste Bateu na malha lateral Mas por dentro E empate ao jogo Para o Brasil São 62 gols Este lance E o balanço No entanto vai deixar que seja Pontapé de Casemiro Para as mãos da Galvez Normalmente acaba por ser ali o Casemiro Trau com arrematar A bola devolvida Pela defesa brasileira Até pode ser mais de um remate Para a defesa da U Esquerdo Renan Lodi Cruzamento é ótimo E a bola passa muito perto O chamei por ele Ele apareceu Roberto Firmino Vai de ligação direta para o ataque Para Renan Lodi Atenção que é perigosíssimo Renan Lodi Muito bem O corte de há de vínculo Um grande corte Richard Lissan Espera para o apoio Danilo Lissan Curiosamente mau e rasteiro Mas é cortado pelo jogador Falta lançamento longo Para Richard Lissan Atenção ao Brasil Richard Lissan Chegou cá a Tiesa primeiro O resultado ainda é possível Neymar a cobrar Para o tapete de canto A bola tirada Pela defesa do Peru A primeira grande era A bola pinga Atenção que é perigoso Para uma emenda ao segundo posto Que não acontece Carrilho dentro da grande era Vai aliviar E também vai treinar Seja mais próximo da sua baliza Seja já num momento Mais subido Portanto quando faz uma pressão Muito efetiva Jogar pelo Peru Ricardo Gareca Será o primeiro a saber Portanto vamos aguardar Mais umas semanas Ou um mês Para saber se Jaluc Alapadula Decide ou não Ser o jogador O Brasil arrumado A entrada grande era Para este corte Importante Estava ela própria Numa espécie de bolha Em Itália Por causa de casos positivos Dentro do staff da equipe E a própria Juventus Que vai se Fez 19 jogos No Orlando City Esta temporada Gagesa Já é internacional Pela 74ª defesa Para o ano Neymar É magia É magia Neymar caiu dentro Da grande era O árbitro mais uma vez Não faz caso Uma vez mais É que o Peru Coloca sempre Três homens dentro da área Agora que é perigoso Atenção Corte Importantíssimo De Richarlison Atirou Farfán Depois perdeu todo o espaço Para atirar a finta A defesa Em cima do Neymar Este é Gonçalves E aquela faixa Ali vermelha É um bocadinho para Canemar Puxa para o corredor central Deu para Coutinho A bola não chega A Coutinho Vem Falta sobre Casemiro Falta nas costas De Casemiro Toma balanço Para fazer a bola Passar por cima Da barreira Atirou sobre a baliza De Gagesi Mas desceu mesmo A caminho da baliza Não passa muito longe Do travessão Ele fica ali preso Bola que tenha entrado No corredor central É possível que tenha entrado Uma outra Mas não me recordo Uma bola Em que da fase De construção Para a fase De criação O Brasil tenha conseguido Entrar Pelo corredor central E nessa perspectiva Escutado muito longo Para dentro da grande área Vem mais uma bomba De fora da grande área Perú A marcar Numa bola Que tabela No jogador brasileiro E entra na baliza Renato Tápia A marcar para o Perú E a recolocar Os blanquerorros Na frente Que lance Este é um lance Absolutamente Caricato Não é fácil Perceber ali Onde é que a bola É desviada Não me apercebo Aqui um lançamento longo Que já Foja dos adversários Dá para Renan Lodi Cruzamento E o corte Importantíssimo Da defesa Peruana a afastar Vai ter que arriscar mais É jogado e tudo Primeiro Cruzamento Para a quarta defesa Peruana Sim Nessa perspectiva Traindo ali Seu guarda-redes Canto batido Catiesi Fica bem Aliás Brasil A empatar E é Roberto Firmino Voltar a marcar Pela Canarinha Cagese Ficou A ver a banda A passar E o Brasil Retorna A condição de empate Bom Deus Ainda que Liga Alheza Tenha ficado Muito mal Na fotografia Eu não percebi Exatamente o que É que ele contava O bola está Na pequena área Tentou encontrar espaço Para cruzar Para Neymar Não chega para a emenda E depois O árbitro dá Penalti para o Brasil Falta sobre Na direita Do guarda-redes Vai partir De novo para a bola Atirou E já está Brasil Neymar Chega ao 63 E é agora De forma isolada O segundo melhor Marcador de sempre Da história Da seleção do Brasil Só superado Por Edson Arantes Do Nascimento Com 77 golos O Rei Pelé O melhor marcador De sempre Da seleção do Brasil Desolação De Ricardo Gareca Já a caminho Da reta final Do encontro O Perú Esteve a ganhar Por duas vezes É muito bom Para Everton Ribeiro Poder fazer A bola bate no poste E da Marcó 1, 2, 3 E ganhou Através Neymar A marcar Para o Brasil A trica Confirmar A vitória Canarinha Nesta difícil Deslocação A Lima Numa jogada Muito boa Com Everton Ribeiro A fazer desviar a bola E bater no poste Para a recarga De Neymar Júnior E agora sim Está tudo a arrumar Sim, agora foi Foi o resolver Com mais um Noia Neuer Chises to deal With it himself Cristiano Ronaldo Needed to come up With a better ball While he simply Failed to just Put a little more Oomph Behind that Looks to slip it through To Put a little press Aqui Abrir Cole Noia Vamos lá Noia Noia Obrigado.